Bom dia, Bertioga! Beleza, galera? Bom dia, bem-vindo a mais um programa da nossa BTV, Bertioga TV na área aqui. Nossa segunda semana do Bom Dia Bertioga. Bom dia, Bertioga em ritmo de amor. Em ritmo de sedução. Galera, esse programa de hoje está muito legal. Deixa eu mudar a câmera aqui, ficar mais pertinho de vocês. Esse programa de hoje está muito legal. A gente vai semana de Dia dos Namorados, tem estreia de quadro, de conteúdo aqui na Bertioga TV, aqui no Bom Dia Bertioga. Que é a psicoterapeuta, psicóloga, psicanalista, era a primeira palavra que eu ia buscar, a doutora Silvia Chiodarelli. Na sexta-feira ela vai fazer um balanço do tema da semana, mas eu não vou resistir. Trouxe uma pílulazinha aqui, um aperitivo para vocês. Então hoje tem estreia na BTV. Pessoal, a gente começa sempre o nosso programa com uma oração. Então eu já vou até baixando aqui a energia e tudo mais. A oração de hoje eu vou dar uma explicada para vocês, porque ela é um ritual muito bonito que foi filmado aqui no Caio Bura pelo meu amigo Luiz Nila. O Nila também toca de geridu, música oriental. O Nila é uma pessoa incrível, muito interessante mesmo, um cara muito legal. E ele tem um espaço lá no Caio Bura, onde ele realiza os rituais, recebe, dá cursos, palestras, mas enfim, a gente um dia, abrindo a porteira, a gente vai lá no espaço do Nila fazer uma visita, uma reportagem, tá bom? Eu vou explicar para vocês, porque ela não é muito falada. Na verdade ela é um mantra, ela é cantada, muito bonita. Já vai assim se acalmando enquanto eu explico e eu solto para vocês a oração. Vamos lá. Ele explicou para mim. Essa é uma cerimônia fédica de Oma ou Aguiotra, cantada suriadiva, Deus do Sol. Peço perdão, pessoal, se eu pronunciei errado, o coração está, o porta de coração, tá? Vou repetir. Essa é uma cerimônia fédica de Oma ou Aguiotra, cantada suriadiva, Deus do Sol, pedindo bênção, prosperidade, cura, proteção e purificação. Essa cerimônia também pode ser feita direcionada para casamento, novos projetos, para purificar uma casa com más energias e assim por diante. A cerimônia é uma grande oferenta a Agne Deva, Deus do Fogo. Para que nele se manifeste, é cantado alguns mantras milenares. Sânscrito é a língua mais antiga da humanidade, de onde surgiu o grego e o latim. O Nila ainda explica para a gente. E o mantra do sânscrito é man, mente. Trai elevação, yoga, conexão ou ligação. Através de alguns cantos sagrados junto ao fogo, a alquimia acontece. Então vamos lá, vocês estão curiosos, né? É linda mesmo. Sânscrito é a língua mais antiga da humanidade. Sânscrito é a língua mais antiga da humanidade. que participou desse ritual e fazer dois convites para vocês. Eu vou preparar depois com a Mari certinho, uma arte assim para tocar para vocês. Mas a gente estreou as playlists lá no nosso site do YouTube. Tem uma playlist só com as preces e as orações separadinhas lá. Para você começar seu dia, né? Você que não escuta a gente ao vivo. E também para você compartilhar nos seus grupos aí, o pessoal que você gosta. Todo dia, uma oração, uma prece diferente. Cara, de todas as culturas, religiões, etc. Que tem em Bertioga. Todo mundo, toda essa galera que você vai ver na tela da BTV é uma galera de Bertioga. Inclusive esse pastor alemão que está latindo aqui. Muito bem, deixa eu dar um recadinho aqui para vocês da Mari Digital. Deixa eu chegar mais pertinho aqui com vocês. Hoje a gente está fazendo o nosso programa de porta aberta aqui. Então vai ter um cachorro latindo de vez em quando aqui. Não vai ter jeito. Vamos lá. Agora sim está no pente. Aulas particulares por videoconferência Mari Digital. Facebook e Instagram para negócios. WhatsApp Business. Consultoria para empresas. Aulas particulares por videoconferência Mari Digital. Sigilo para suas estratégias no Face e Insta. Acesse facebook.com barra Mari Digital e solicite um orçamento sem compromisso. WhatsApp 997164394997164394 Mari Digital cuidando das suas redes sociais. Você já fez uma loucura por amor ou por paixão? O máximo foi viajar 1.200 quilômetros e chegar lá e ainda tomar um fora. 1.200? Ah não, fala para onde... Pelo menos o destino, não precisa falar o... Minas Gerais, mas lá no outro extremo, no extremo norte, cara. E eu não era nem tão... Não tinha grana, nem tanta estabilidade. Então foi de blusão, tá ligado? Para ficar a gente 24 horas. Alguém que eu tinha conhecido no final de semana e tal. E foi o papo. Eu falei, vou aparecer lá. Mas se enrolou para o lado que... Não era para acontecer talvez, não sei. A gente mantém a amizade pelo facebook até hoje, mas infelizmente não foi tão efetivo. Foi um zero a zero histórico. Foi um zero a zero histórico. Não, e foi mó enrolação. Havia uns problemas pessoais e tal. Um, dois dias antes eu não fiquei sabendo porque eu já estava em trânsito. Enfim, esse é o máximo que eu posso dizer. Quando você está casado, namorando, namorido e tal, você é um cara presenteador? Eu não vou te perguntar, se você quiser falar o seu estado civil, fique à vontade, mas não precisa. Você é um cara presenteador, assim, de dar muitos presentes, de pagar jantares para a pessoa amada? Eu gosto das experiências pessoalmente, mais do que os presentes físicos. Então, não me considero presenteador, inclusive em relacionamentos muito recentes. Tinha até com a gente de Páscoa, dessas coisas de não haver tanto essa troca do bem material. Embora muitas vezes aconteça, no aniversário, no aniversário de relacionamento. Porque se a gente não lembra, elas lembram. Estou falando assim, de pagar caro no jantar, ou reservar um hotel. Não, não, isso, isso. Uma loucurinha, assim. Então, esse tipo de coisa é bastante. Sair para comer comigo mesmo. E tem experiências, pequenas viagens de final de semana, ou mesmo um dia que tenhamos em comum de folga, sabe? E mesmo de maneira surpresa, assim. Às vezes, na noite anterior eu falava, vamos sair amanhã? Ah, vamos ao outro dia. Vamos viajar 100 quilômetros para ir almoçar em algum local bacana. Mas, claro, né? A gente também tem que reconhecer o limite, a questão econômica, né? Eu sei que isso também é um privilégio, mas eu sou muito mais uma pessoa que valoriza as vivências. Então, às vezes, era ir para a praia, por exemplo. Ah, vamos, estamos aqui em Bertioga, vamos até ali Boiçucanga, por exemplo. Ficar uma tarde ali deitado em Boiçucanga. Boiçucanga, isso para mim já era um presente, né? Nem sei se todas elas consideravam isso necessariamente um presente ou não, mas para mim sempre foi muito rico, muito mais rico a experiência do que o bem físico. Então, eu não sou muito de comprar, sei lá, comprar toda hora flores, sabendo que elas morreram para virar um presente, por exemplo, né? A gente tem que pensar sobre essas coisas, né? Então, às vezes, quando era algo muito específico, às vezes eu comprava coisas, mesmo fora de data, de qualquer tipo de data comemorativa, porque aquilo remete a uma vivência, alguma experiência bacana. Então, eu sou mais esse tipo de cara. Muito bem, muito bem. Olá a todos e todas, meu nome é Rogério Vong, também conhecido como Xing. Quero mandar um beijo, um abraço para todos que acompanham a BTV. Xing, você foi eleito um romântico aqui pela produção, tá? O mais romântico até aqui, Xing. Esse chinês é um perigo. Deixa eu ler aqui as mensagens da galera. Samanta Chan, oi, Sam, bom dia. Ansiosa pelas novidades da semana. É, o Vini estreia na sexta-feira, se não me engano. Aliás, aproveitando aqui a intervenção da Samanta, Vinícius Fiamini e o Rio Jaguaraguava. Os dois estreiam na sexta-feira aqui no Bom Dia Bertioga. Aproveitando aqui a intervenção da Samanta, dá um beijo no Vini, né? E bem-vindo, Nego. Pô, essa é a Bertioga TV. Pescador, Rodrigo do Espírito Santo, o homem que você quer tanto. Ei, pescador, biguá. Saudade de brincar com você aqui no microfone, meu camaradaço. E um cara incrível. Eu estou montando um projeto aí com o Rodrigo, já vou dar um mini spoiler, de pesca, tá bom? O Rodrigo vai ter um programa de pesca. Deixa eu mudar a câmera aqui, é, pra vocês. Eu pô de longe aqui. Hoje a gente apanhou um pouquinho. Fazer fazendo, né? Como diz o poeta português. Deixa eu pegar essa aqui que está mais legal. Vamos lá. Vou continuar mandando os abraços aqui. Fabiana Machado Reis. Efa! A galera toda de Santos assistindo a gente. Mari está mandando beijos, tá bom? A Gi Santana. Bom dia, Ale. Bom dia, Gi. Todo mundo em casa. Família Rock'n'Roll. Ângela Maria. Bom dia, Ale. Oi, Ângela. Sogra. Bom dia. Rosângela Walter. Bom dia. Chegando por aqui também. Alu Carvalho. Oi, Lu. Um beijo. Ale, Mário e Sobrinhos. Oi, Lu. Um beijo pra todo mundo aí. Ibiúna. Ibiúna City. Fernando Sampaio. Oi, Gordinho. Bem-vindo, Chuchu. Sardade do C, viu? Fernando Albuquerque. Bom dia, gente. Que esse dia seja abençoado pra todos. Amém, Nanda. Pra todos nós. Aê, China Wong por aqui. Foi eleito um romântico aqui pela produção, viu, China? Rogério Wong. Aê, finalmente acompanhando ao vivo. O Birajara, o Bira Mendonça. Grande abraço. Sucesso caranguejo. Ê, lá, lá. É o Bira do esporte. Oi, Bira. Bira craque do judô. Abrindo a porteira, a gente tá aí dando umas cambalhotas. Tá bom, Bira? Samanta. Tá aqui mandando beijo também. Meu casamento, olha aí. Lembra? É, o Nila fez a cerimônia do casamento da Samanta e do Vinícius. Samanta chegando de branco naquela canoa no Rio Jaguaraguava. Aquela loira. Olha, naquele lugar. Acho que o Vinícius falou, meu, graças a Deus que eu saí de Suzano e vim pra cá, entendeu? Com o Bornell, né, Vinícius? É. Os negovels tomam as pingas que a gente toma. Mas o amor é lindo. Eu amo. Eu sou. O amor é a flor que nasce no cimento. Ah, tô demais hoje. Tem outro que estreia essa semana que tá ao vivo com a gente. Acordei a tempo pra assistir. E madruguei a Camila Manfrinato. Bom dia, galera da BTV. Camila estreia essa semana também. Matando o presidente. Ó, já tô dando spoiler aqui. O Rogério tá marcando aqui a galera. A Cleide Jerônimo tá zoando o Rogério aqui, que ele é hilário. Ah, o Rogério é uma figurinha. Deixa eu tocar mais conteúdo. Eu já sigo dando abraços pra vocês aqui, galera. Vamos lá. Semana, abra o seu coração. Vou tocar mais uma entrevista pra vocês aqui, que a gente tem bastante conteúdo. Hoje, vou chamar aqui para vocês o Tonho Peixoto, que foi a pé pra Santo André por causa do amor. Escuta aí. Qual foi a maior loucura que você já fez por amor? É evidente que não precisa dar o nome das falecidas aí. Pode preservar o nome dessas atrizes famosas da Globo, que eu sei que você namora. Mas qual foi a maior loucura que você já fez por amor? Cara, a maior loucura que eu fiz por amor foi namorar à distância durante seis anos. É a puta de uma loucura, entendeu? Tendo que ir daqui pra Santo André, puta de um rolê, entendeu? Na época, dinheiro não estava sobrando, entendeu? Então, era tudo muito metodicamente avaliado. Pra ficar na casa dos pais dela, que é mais difícil ainda, porque não pode. Não pode, né? Na casa dos pais, não pode. Na minha, sim. Mas é que eu moro na casa da mãe Joana. É outra pegada. Minha mãe chama Joana, então eu vivo lá mesmo, na casa da mãe Joana. Mas na casa dela não podia nada. E aí, tipo, mano, eu tinha que ficar nessa, toda vez subindo. Seis anos. E uma das vezes mais foda foi uma vez que ela brigou comigo e falou assim, a gente não faz nada, a gente não faz nada de diferente. A gente nunca foi no cinema. Eu falei, então vamos no cinema. Em Santo André. Pegamos, chegamos lá no shopping. Vamos ver o filme que ela queria assistir. O filme acabava, sei lá, meia-noite, cara. Meia-noite alguma coisa. E a gente teve que voltar, juro por Deus. O maior caminhar. Andando. Andando. Eu andei uma meia hora, quarenta minutos com a mina. Com o tilhão e a porra toda, cara. É foda. Porque você tá acostumado no litoral. Aqui não tem ladeira. Aqui é tudo plano. Aqui é a glória. Isso é gordinho. Você vai pra onde? Vai pra São Paulo. As ladeiras a 90 graus. Você fala, caralho, me dá uma corda, né? Sobe com a mão, né? Olá, tudo bem? Sou o Tonho Peixoto, do Centro de Berthioga. Estou aqui mandando um abraço e um beijo pra todo mundo da BTV. E você que está assistindo a gente, um abraço e um beijo também. Fica ligado. Muita coisa boa, hein? É nóis! Você é uma figuraça. Tonho Peixoto. O galã. Não, andar a pé em pontilhão. É bem coisa de caissara aí em São Paulo mesmo, viu? Olá, eu que sei, viu? Vamos lá. Semana do Dia dos Namorados. Mande o seu bom dia. Mande o seu correio elegante aqui. Queria também pedir a moral que vocês estão me dando diariamente, mas pra quem está chegando, compartilha a nossa transmissão. Ajuda a gente a levar esse recado da BTV pra mais gente, pra mais pessoas. Vamos lá. Fala do Eco Saber. Quer conhecer as baleias jubate de pertinho? Aproveite as últimas vagas do curso Biologia e Conservação de Baleias e Tartarugas do Eco Saber. De 21 a 23 de agosto, na Praia do Forte, na Bahia. Hospedagem no melhor hostel da Praia do Forte e expedições embarcadas para observar as jubates em plena época reprodutiva. Se você é amante da natureza, busca novos conhecimentos e adora uma aventura, o seu lugar é aqui no Eco Saber. Facebook.com.br Eco Saber. É, galera, aqui de Bertioga. Beijo para Gabriel. Beijo para Letícia. para todo mundo por lá. Diz-se que tinha estreia hoje. É, hoje a gente estreia um novo conteúdo. E eu já quero agradecer a doutora Silvia Chiodarelli. Na sexta-feira, a gente tem, a gente propôs os debates, as reflexões da semana. E na sexta-feira, a gente, toda sexta-feira, nós vamos convidar um psicólogo, uma psicóloga aqui de Bertioga, para comentar um pouco sobre, não para analisar os entrevistados, né? Mas sim para comentar o tema. Uma entrevista um pouco mais solta, um pouco mais comprida ali em pílulas. E a entrevista ficou tão boa, doutora Silvia, que hoje eu não falei ainda com a Mari, mas eu estou pensando de a gente dar uma empacotada no começo e no final e subir ela inteira até no YouTube do canal para o pessoal poder assistir ela completa, tá bom? Eu vou dar uma canja para vocês aqui, uma, como se diz, um pequeno aperitivo do que vocês vão assistir na sexta-feira aqui com a doutora Silvia. E eu dedico esse pequeno aperitivo aos meus compadres e comadres do Brasil afora que estão aí e não acham uma poita para amarrar o seu barquinho. Aos encalhados, vamos lá. Pergunta, ainda sobre essa coisa de relacionamento. Porque a gente está na Semana dos Namorados e, pô, tem uma galera encalhadaça aí que não acha lugar para estacionar em lugar nenhum, assim, aquele zero a zero. E agora na quarentena piorou, né? Porque não tem nem mais como ir pintar ao acaso, né? Eu queria te perguntar, e muitos entrevistados, artistas da cidade que participaram das entrevistas, citaram ali suas conquistas. Eu perguntei para eles como que eles conquistaram ou foram conquistados, enfim. Essas histórias de amor que a gente escuta. Eu queria que você falasse do ponto de vista psicológico. Tem gente que é travada, né? Para chavecar, vamos dizer assim. Tem gente que já é soltinha, já chega lá, parece uma falta doce lá. Com o filho do vítima, né? Queria que você tenha esse ponto de vista de conquistar, ser conquistado. Teve gente que falou que a menina demorou um mês para dar o telefone. De todo um pouco, assim, nas entrevistas. Mas quer que você falasse de conquista. Tá. Então, tem pessoas que são mais tímidas pelo perfil, né? Delas, elas não se sentem à vontade, assim, tão seguras de chegar em alguém. Daí, por exemplo, os aplicativos, as redes sociais, são uma mão na roda para quem tem essas características, né? Acho que a gente precisa tirar bastante o preconceito dessa questão da internet. Ela ajuda muito esse perfil de pessoas, né? Tem pessoas que não. Tem pessoas que preferem ir na lada. Tem gente que é mais rápida, né? Tem gente que já não tem nem paciência. Se pediu o telefone e não deu, ai, tchau, entendeu? Vou procurar outro telefone. Imagina ficar um mês esperando alguém. Na minha cabeça não entra. Agora, então, a conquista é isso, né? Um se apresenta para o outro, né? E aí vai fazer, existe todo, enfim, um jogo de sedução. E aí, aquilo que a gente, né? Que eu falei antes, são dois seres humanos completos, né? Então, tem uma pessoa que talvez seja mais solta, outra mais travada, outra mais insegura, outra menos insegura, né? Ou, de repente, alguém que tem uma característica mais impositiva, né? De repente, encontra uma outra que também tem uma característica impositiva e que não vai deixar o outro dominar. Enfim, é uma dança, né? É uma dança. E aí, é isso. Tem, né? O que a gente, a galera está encalhada. Mas, olha, Leandro, antes encalhada do que mal acompanhada, sabe? Assim, umas relações furadas, né? Preso, amarrado. Pelo menos quem não tem ninguém, tem... Não tem ninguém, mas também em todas. Agora sim, um aperitivo para vocês. Doutora Silvia, muito obrigado. A entrevista foi muito legal. E aí, todos os meus amigos psicólogos e psicólogas de Bertioga, se preparem para o Ale começar a ligar para vocês e gravar entrevistas. Porque eu adorei o papo. Na sexta-feira, a gente vai falar de dedo podre. Essa galera que tem o dedo podre, assim, que... Nossa! Ruma cada... Cada um bizarrice. Vamos falar, doutora Silvia, falar um pouquinho também dessa questão do amor e do romance no regime semi-fechado que a gente está vivendo, né? Ê, Laiá! Dia dos namorados! Deixa eu dar um recadinho. Deixa eu ler aqui também o Bom Dia da Galera. Deixa eu partir aqui com os meus amigos da matricaria. A matricaria magia da natureza compartilha com as pessoas produtos que trazem a essência e a força da mãe natureza, respeitando seus ciclos e trazendo o poder dos seus elementos. Chás, banhos, poções de flores, ervas e plantas medicinais dos mais variados blends. Banhos, pomadas, cremes, sabonetes, shampoo, tudo vegano e artesanal. facebook.com.br matricaria.amagiadanatureza ou peça pelo whats 997743565 matricaria.amagiadanatureza Deixa eu dar aqui... Minha mãe está na área. Beijo, mãe! Todo mundo de Santos, se cuida aí. Rogério Wong está aqui, já conversando aqui entre os ouvintes. Ei, China, um romântico. Por enquanto, eleito romântico da semana pela produção aqui do programa. Cleide Jerônimo, muita! Ricardo Garcia, oi, Ricardo. Bom dia, bem-vindo à BTV. Lembrando, pedindo para a galera compartilhar a nossa transmissão para que a gente possa levar a BTV para mais gente. Nutre Elayne Raimundo, oi, Nutre! Mário Nogueira, mandando um bom dia. Ei, Elayá, Camiloca por aqui também. Cleide Jerônimo, já fiz isso. É cada roubada que a gente faz por amor, que eu vou te falar, viu? Raquele Caetano, oi, vizinha! Ex-vizinha, né? Mas eu vou chamar de vizinha para sempre, né, Raquele? Um beijo. Beijo para o Danilo, para a família toda. Mário está mandando um beijo aqui, Raquele. Cleide Jerônimo, BTV, muito bom assistir vocês. Obrigado, Cleide. Olha, a cozinha é pequena. O fogão é pequeno, mas a gente está caprichando no feijão aqui, viu? Fazer um programa muito legal, com conteúdo diferente, para a gente poder trazer um pouco de positividade, de reflexão aí para todo mundo. Samara Samis, ô, meu caro Aara! É hora, pedacinho da Minha Santos! Aqui, a Camila mandou um correio elegante. É hora, alô galera do Sesc! É hora do Paulão! Passar uma vergonha! Então, vou mandar meu bom dia especial para o Paulão Costa. O amor da minha vida! Dia 12 de junho, 12 anos juntos e muitos dias trancados em casa, se cuidando. O pastor não falou sobre pandemia, só sobre saúde e doença, alegria e tristeza. Olha, mas descobrimos que fomos feitos um para o outro. Amo muito, Paulão! É, tem torcida aqui para o romance. Ah, o amor é lindo, o amor é a flor que nasce no cimento. Fernando Sampaio, o amor está no ar, minha TV está desligada. Não tem importância, a gente vai pela internet aqui. Gente, eu confesso que a gente começou o programa meio em cima, assim, mas para o ano que vem, né? Vamos fazer aí um, tipo, porque tem vários amigos que não têm namorada e meninas que não têm namorada. De repente, eu vou fazer um correio elegante aqui. Cris Meloni, oi Cris! Cris, hoje ligo para você, tá bom, minha querida? Para a gente começar aqui a nossa parceria. Primeira semana, aperta botões, enquadramentos e tudo mais. Que alegria ter vocês com a gente, tá bom? Cristiane Oliveira, bom dia, Lê, queridão, sucesso para nós. Um beijo grande, nega. Minha vizinha aqui do Rio da Praia. Luizão do Peixe chegou no pedaço também. Ô, Luizão, bom dia para você. Deixa eu ter mais conteúdo para tocar para vocês. Já estamos aqui chegando no... Estourando aqui o tempo. Eu vou tocar poesia para vocês. Ah, essa também eu vou ter que fazer. O Gerson Santiago. O Gerson vai ler uma poesia do Mário Quintana. O Gerson vai ler uma poesia do Mário Quintana. Confesso que não peguei a cola lá no Google da data. Mas é muito anterior a essa coisa aqui de terra plana que a gente está escutando, né? Genial, Gerson. Vamos assistir. Volto já. É Rapidex. Mário Quintana na BTV. A gente ainda não sabia que a terra era arredonda. E pensava que num lugar muito longe devia haver um... Num poste. Uma tabuleta qualquer. Uma tabuleta meio torta. E onde se lia, em letras rústicas, Fim do mundo. Ah, depois nos ensinaram que o mundo não tem fim. E não havia remédio se não irmos andando, as tontas. Como formigas nas cascas de laranja. Como era possível? Como era possível, meu Deus? Viver naquela confusão. Foi por isso que estabelecemos uma porção de fins de mundo. Lindaça, né? Demais. Obrigado para o Gerson Santiago. Queridaço Gerson. O Gerson também participou das nossas enquetes aqui do programa. Está na programação também dos artistas entrevistados. E lembrar que, além... Eu contei no começo do programa da playlist de orações. A gente também criou uma playlist só com as poesias, tá bom? Só chegar na página da BTV Bertioga lá no YouTube. Que você vai ter toda essa coleção, né? De poesias que a gente tem exibido aqui diariamente. Deixa eu dar meu último recadinho. Antes de dar meus últimos bons dias para a galera que já está chegando aqui no Facebook. Ó, gotas de mel, doceria, doces, bolos, salgados da Dona Lu e do Senhor ao Seu. Encomende. Vendas de bolos caseiros, tortas, pudins. Tudo fresquinho, quentinho, gostoso. Para a sua sobremesa de final de semana. Facebook.com.br Gotas de mel, doceria. 996718271 996718271 Vai um docinho aí, menina! Êêêê! Seu ao seu, que saudade desse seu bom humor que eu estou privado de escutar aqui na quarentena, viu? Deixa eu dar os últimos abraços aqui para a galera que chegou. A Cleide Gerônimo, a Dória e o Mário Quintana também. Vereador Antônio Carlos Ticianelli. Oi, Carlão! Bom dia, doutora! Êê, legal! Que audiência! Ele parece um ursinho, Carlão. Um muito bonitinho. Vamos nessa! Galera, vou me despedindo de vocês. Agradecendo mais um dia a companhia de vocês. Amanhã tem mais, oito da manhã, ao vivo. O nosso Bom Dia Bertioga. Cheio de abraços, cheio de novidades. E semana que começa, tá bom? Muita oração, muita poesia, muito amor, muita arte, muita positividade aí no seu dia. Obrigado, galera, que está assistindo aí com a gente. Você que está assistindo o gravadinho também, manda lá o seu Bom Dia, o seu Correio Elegante. Estrei o Correio Elegante. Confesso que faltou um bolero aqui, viu, Camila? Para fazer um... Mas amanhã eu separo um... Para a gente fazer aqui o Correio Elegante, tá bom, galera? Uma ótima terça-feira para vocês. Fiquem com Deus e até amanhã. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia.